O Persona em Foco de hoje recebe Rosi Campos, uma das atrizes mais celebradas pelo público adulto e infantil pelas suas interpretações marcantes no teatro e na TV. Para entrevistá-la, convidamos o ator e professor de teatro Eduardo Silva, que esteve com a Rosi em vários trabalhos. Em 89, o Grafite ganhou todos os prêmios de melhor musical do ano e o meu grupo, que era o Zambele, ganhou todos os prêmios de melhor de teatro infantil. E aí a gente foi escolhido os dois elencos para fazer a entrega de um prêmio municipal. O Castelo Rá-Tim-Bum foi logo em seguida, foi em 94, e a gente fez uma apresentação em todos os Céus e todos os Sescs, um programa de humor que foi a partir de uma peça que a Noemi Marinho dirigiu. A gente fez um projeto chamado De Pernas Pro Ar, programa de rádio dos anos 50, todo mundo Black Tie cantando. A gente fez todos os Céus, todos os Sescs que se lotava e já faz uns 10 anos isso. Estão sempre acompanhando a Rosi de perto, o fanzaço dela. Convidamos também a atriz, diretora e dramaturga Noemi Marinho. A Noemi acompanha a carreira da Rosi desde os tempos de universidade. Eu e a Rosi, nós somos, antes de tudo, contemporâneas, porque a gente, enquanto eu faço EAD, ela faz escola de artes dramáticas e ela faz a escola de comunicações e artes. Quando nós nos formamos na EAD, a gente sai para uma montagem no Rúdi Escobar e nós dividimos o palco, porque a gente faz o espetáculo da gente e ela faz Noite dos Assassinos. É onde eu conheço a Rosi Campos, mesmo mais de perto. Depois a gente vai se acompanhando. E eu já fui colega dela como atriz no Grupo Mambembe, uma temporada. Depois eu dirigi, eu escrevi e dirigi para o Circo Grafite com a Rosi, o Amalak Brasil. E, recentemente, eu fiz uma participação num filme que ela estava fazendo também. Mas a gente vai sempre se acompanhando. Nós somos, sobretudo, contemporâneas, né? A nossa convidada especial hoje, que é a Rosi Campos! Muito bem, Rosi, é sempre um prazer ter você aqui conosco na TV Cultura. O prazer é meu. Podemos começar? Claro. Noemi, por favor. Rosi, você não é de São Paulo, você é de Bragança Paulista. Você, quando estava lá, criança, em Bragança Paulista, você já pensava em fazer teatro lá? Não. Não, eu só nasci em Bragança. Depois, com sete meses, eu vim para São Paulo, porque meu pai é de Santa Cruz das Palmeiras e minha avó pediu para ele ir com a farmácia para Bragança, porque Bragança estava prosperando. Então, eu não tenho uma relação... Com Bragança. Com a cidade. Eu acabei vindo para São Paulo, mas não pensava em fazer teatro, não. Eu, assim, eu dançava quando eu era criança, dançava na frente do espelho, gostava de pegar aquelas roupas compridas e ficar sozinha dançando e fazer teatro, assim, um pouco para as irmãs, que eu tenho umas duas irmãs. Então, acho que era um pouco isso, mas nunca foi muito claro, assim, porque eu nunca tive relação, não tinha família que fazia isso. Não tinha gente do artístico ir embora, minha mãe seja prima dos mutantes, ela é prima-irmã dos mutantes. Eu não... A gente se via de vez em quando, mas não era, né? Era uma família que tinha dons artísticos, porque eles são todos músicos, né? Mas a gente também não se encontrava. Então, essa coisa do teatro veio bem, bem, bem depois. Você veio de Bragança para São Paulo com que idade? Ah, vim novinha, sete meses, por aí. Ah, e aí depois você ficou estudando aqui? É, estudando, Ginásio Rainha da Paz, dez anos, Colégio de Freira. Depois eu fiz a aplicação, que foi muito legal para mim, porque a minha amiga Annelise Oliveira de Jesus me falou, olha, ao invés da gente estudar em Colégio de Freira, vamos fazer um colégio moderno, que era a aplicação da USP, que era um colégio super politizado. E eu acreditava em Adão e Eva, porque eu estudei em Colégio de Freira, então para mim era Adão e Eva, essa coisa toda. Quando eu entrei na aplicação, eu fiquei muda, três anos, porque aí eu entendi tudo da biologia, tive aulas maravilhosas, falando dos primeiros coacervados, aminoácidos, né? Falando daquela coisa de como surgiu a vida na Terra. Eu falei, não, deixa eu ficar quieta, porque eu acreditava em outras coisas. E foi um colégio maravilhoso, né? Eu tive contato com professores incríveis, com alunos, pessoas muito importantes que estão aí, estão aí em cargos muito especiais, entendeu? E daí eu fui para a USP. Sim. Para a ECA. A gente vai começar a mostrar para você alguns depoimentos que a gente colheu, especialmente para esse programa. Ah, tá. O primeiro deles é de alguém muito ligado a você na ECA. É. Oi, Rosi. Luiz Milanesi. Estou aqui na ECA. Eu fiquei tentando rememorar, descobrindo aonde que nós nos cruzamos pela primeira vez. Eu acho que foi na relação professor-aluno. Não sei se eu tenho os seus trabalhos da época, mas se eu tiver, prometo não mostrar. O que mais me lembra você é desse seu amor pela universidade. Isso ficou muito visível em todas as vezes que nós nos falamos, tendo em vista alguma atividade na USP, principalmente na ECA, que foi um ambiente que você conheceu, que você viveu, foi nesse ambiente que você fez um filme com a Regina Reda, Fusarca no Paraíso. Promete que jamais amará as outras mulheres. Fica-te, acabou. Aqui, ó. Desde que cheguei aqui. Vi o tempo que perdi. E nesse ambiente, eu acho que o ambiente típico da ECA é que talvez tenha levado você a essa revelação de jornalismo para atriz. E lembra esse detalhe curioso da ECA. A Sandra Annenberg fez EAD, um curso direto para atriz e foi para o jornalismo. Você fez o caminho inverso. Bom, eu acho que é isso. Eu quero te ver muitas outras vezes, conviver, menos olhando para o passado e mais olhando para esse futuro que temos pela frente, que você principalmente tem pela frente com muito brilho. Um abraço. Obrigada. 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 O Luiz era nosso professor de biblioteconomia, né? Porque na ECA tinha, assim, introdução à biblioteconomia, introdução, eu não sei o que lá, introdução, é tudo introdução. E eu queria fazer um trabalho sobre surrealismo. Eu falei, ah, eu achava bárbaro, dali, achava tudo maluco. Eu achava coisa maluca, tudo esquisito. Achava lindo. Aí eu falei, olha, eu quero fazer um trabalho sobre surrealismo. Aí ele falou assim, na pintura ou na literatura? Eu falei, pelo amor de Deus, eu nem sabia que tinha... Pra mim era na pintura. Aí você tá falando literatura? Mas a gente desenvolveu uma transa muito legal, porque depois ele virou o diretor da ECA, ficou muito tempo como diretor da ECA. E ele sempre me chama pra fazer uns prêmios, uma entrega de prêmio. Adoro o Luiz, é um cara super sério, super divertido, bacana. E a ECA realmente, pra mim, foi uma experiência maravilhosa. Porque quando a gente fazia lá, era tudo intercalado. Então você assistia aula de cinema do Paulo Emílio Salles Gomes, ia pra aula de música do Bolonha, do Ville, fazia o coral Comunicantos com o Céusinho Del Nero e o maestro Marco Antônio. A gente tinha uma experiência muito linda. E depois na greve, em 75, teve a greve da ECA. Foi uma greve super importante que uniu todo o movimento estudantil. E inclusive a gente perdeu seis meses, né? A gente perdeu seis meses pra se formar. E até hoje eu sonho que eu estou devendo matéria na ECA. É um inferno. Eu acordo e falo, meu Deus, eu tenho um diploma, eu fiz, aquelas coisas malucas que a gente tem. Acordo horrorizada. Mas foi uma época maravilhosa. Silvia Popovic, Mário Sérgio Conte, o Matina Suzuki, Caio Túlio, o Valsir Carrasco. Então uma turma muito legal que a gente acabou convivendo todo mundo lá. E fora o pessoal de teatro, né? Que eu já comecei a assistir o Cacá Rossetti. Fazendo as peças. E ia como aluno, né? O Cacá Rossetti como aluno. Via peças muito bonitas, encenações muito legais. Então era um mundo de coisas. Muito bacana de você ver tudo junto. É uma experiência muito boa. E você, Rosi, você fez jornalismo. Você chegou a se formar em jornalista. Você chegou a trabalhar em assessoria de imprensa. Eu lembro que você tinha uma empresa, vamos dizer, com uma briga, com a brifioca, não era? E depois, durante muito tempo, não sei, algum tempo você teve essa assessoria. E depois você abandona o jornalismo. Como é que é que você... Não, eu fiz jornalismo, mas eu não escrevia nada, né? Então era péssima. Eu tinha um sonho de trabalhar no Estadão, mas eu falei, como é que eu vou trabalhar no Estadão? Eu escrevo muito mal, não sei o quê. Eu fiz assessoria para Som Livre. Fiquei cinco anos na Som Livre. E era muito legal, porque eu vi aqueles discos do... A Som Livre tinha aquelas picadinhas de novela, mas tinha discos bem interessantes. Calbi Peixoto, Jorge Bem, a Rita ali, quando lançou Baila Comigo, foi na Som Livre, foi um estrondo, entendeu? Aquele do circo, circo místico. Então, de repente, a Som Livre tinha uns projetos muito interessantes. Trabalhei lá. Depois, com a Brifioca, a gente fez milhares de peças. A gente teve... A assessoria, né? A assessoria, ninguém pagava nada, pagava aquela minxaria. Então, eu comprei uma vez uma sacola de feira, porque era tanto, tanto... Como é que chama? Release. Release. Tinha que fazer release no mimeógrafo, aquela coisa louca. E em todas as redações, a gente ia no Estado, na Folha, no Diário Popular, baraná, baraná. As redações eram maravilhosas, porque você chegava na Folha, você tinha o Rui Castro, você tinha o Dirceu Soares, você ficava conversando com altos caras incríveis. Tinha a redação, né? A redação era deliciosa, você era recebido, né? Hoje em dia, essas coisas de e-mail que ninguém se fala, eu acho um horror. Eu sou daquela época que a gente ia lá na redação e fazia divulgação das peças de teatro. Fiz o Cazuono, que foi maravilhoso. É, é. Quando veio pra cá, fizemos... Eu e a Bri, fizemos... Foi minha companheirona do... Não só disso, mas do teatro também. Do teatro, né? Outra atriz, né? Outra atriz maravilhosa, a Brifioca. O Rosi, você participou do grupo de teatro Geteca, na ECA? Geteca. O que que era o Geteca? Era um grupo que a gente estudava, assim, escondido, porque a gente estudava trotes, que estudava... Tudo escondido não podia, né? Era tudo proibido. Minha mãe queimava os livros que a gente tinha, né? Livro do Mao Tse Tung, do... Todas as mães queimavam os livros de todo mundo. E a gente estudava. E tinha um pessoal... Esse pessoal me indicou pra fazer uma peça, que era uma peça sobre censura, nesse grupo Geteca. Mas era uma coisa que a gente apresentava, assim, na sala. Uma coisa tosca, uma coisa tosca. Aí o Douglas Salgado me viu nessa peça e me indicou para o Mambembe. Ah, sim, você entra no Mambembe. Aí que eu entro no Mambembe, porque o Douglas Salgado me indicou. Outro depoimento agora é de alguém que estava lá no Mambembe, quando você pisou, botou seus pés lá pela primeira vez. Vamos ver quem é. Oi, Rosi. O outro dia estava falando de você, que você, quando entrou no Mambembe, acho que foi a única pessoa que passou por merecimento, que você entrou por um engano. Lembra disso? A gente estava fazendo um tonk shot no Teatro Lanchieta. Aí precisava substituir a Mirtes Mesquita. Aí o Douglas indicou a Rosi, o Rubim indicou a Rosi. Aí, estamos lá ensaiando, chega o Douglas com você, aquele mulherão grandão, o Tato Fischer já pegou o piano, você começou a cantar, o Sofredini dá passo, você dança. Aí daqui a pouco chega o Rubim e fala, o que é isso aí? Essa daí não é a Rosi, essa é a Rosi do Robson Camargo. A Rosi é aquela lá. Nossa, e agora? Você fala com ela? Eu falei, eu não vou falar não, imagina, eu tenho vergonha. Aí chamamos o Tato, foi o Tato. Você precisa falar para a Rosi que não é ela, é outra. Aí o Tato falou, imagina, ela dança tão bem, ela é bonita, ela sapateia, ela canta, imagina, é mais fácil falar para a outra. Aí foi, explicamos para a outra e você ficou no grupo. Lembra? Lembro. Acabou o projeto, nós resolvemos fazer um grupo e o Sesc nos deu essa produção do Don Quixote que a gente ia fazer no Anchieta. Aí depois você fez com a gente o Gil Vicente, farsa da Inês Pereira. O grupo deu uma desgringolada, lembra disso? E eu, você e a Carmo resolvemos fazer uma experiência. E nós montamos a noite dos assassinos. Foi o que retomou o grupo e foi a peça que nós ganhamos mais dinheiro, não sei como. Era milagroso. Fizemos o Vem Buscar-me, que ainda sou teu, que você ganhou o prêmio. Atriz Revelação, cantava e dançava muito bem. Aí depois fizemos o Foi Bom, Meu Bem, que era uma peça que a gente queria se divertir, sobre a formação sexual do brasileiro. Aí deu masturbação, essas coisas todas. Ficou uma comédia maravilhosa e outra peça que nós fomos muito bem. Lembra disso? Então, o que é amor? Prazer fazer de você. Ah, obrigada. Calisto, Sopredini, Luiz Alberto de Abreu eram os cabeças do Mambembe. O Calisto, quando foi fazer Bela Tchau, ele e Luiz Alberto de Abreu, que é o autor maravilhoso, iam lá para São Bernardo fazer pesquisa. Quando a gente fez Foi Bom, Meu Bem, a gente foi falar com os especialistas em sexo, que na época era Marta Suplicio, Gicovati, e a gente sempre partia de uma ideia, de uma pesquisa, não era um texto pronto. Existiam alguns textos que o Sopredini falava, vamos fazer Martins Pena, vamos fazer Gil Vicente, vamos para as escolas, para os supletivos, para as faculdades, mostrar o que o Brasil tem e o que os portugueses têm. Então, a gente fez montagens lindas, montagens maravilhosas, que às vezes eram vistas só na faculdade. Com a Noite dos Assassinos, a gente chega no teatro mesmo, que as pessoas falavam, ah, mas vocês vieram da onde? Eu falei, a gente estava fazendo teatro por aí, que a gente é louco, idealista. E no Mambembe eu tive uma carreira maravilhosa, Noite dos Assassinos, a gente ganhou muitos prêmios e foi um atrás do outro. A gente foi tendo muita sorte de fazer bons espetáculos. E num momento histórico, num momento complicado, a gente é uma geração que veio após os grandes diretores, os grandes, vamos dizer. A gente veio daquela geração de, falava império. Dos grandes diretores. De grandes diretores. Começam os grupos agora. É, aí a gente veio na geração dos grupos, né? Então, eu fiz Mambembe, eu fiz Ornitorrinco, eu fiz Circo Grafite, Teatro Grafite, Arte Viva, né? Trabalhamos juntas. Então, Rosi, mas pegando um pouco antes, você participou de alguns grupos estáveis, né? E não tinha incentivo como tem hoje, né? Não tinha nada. Fomento. Como é que era a sobrevivência dos grupos de tia? Dava para sobreviver? Dava, dava. Era bilheteria. A gente vendia, vendia para os colégios, vendia... Os professores sempre foram muito importantes, porque eles acabavam levando os alunos e a gente fazia oito sessões. Tinha faculdade que a gente fazia oito sessões com o debate. Lá em São Bernardo, São Caetano, montava o palco, ia lá de manhãzinho cedo, montava aquilo, fazia tudo no gogó, porque não tinha microfone nem nada, tudo com música, a gente sempre, a gente cantando para 700, aquela loucura, né? Que hoje em dia é tudo com microfone, tudo chique. Naquela época não tinha nada disso. E era ótimo, a gente fazia se divertir, era muito bom, muito bom. Muito bem, Rosi, nós temos o primeiro intervalo de hoje, a gente volta na sequência com o Persona em Foco. O Persona em Foco está de volta, hoje nós temos a Noemi Marinho e o Eduardo Silva, conduzindo o Bate-Papo com a Rosi Campos. Rosi, um dos grupos que você participou foi o Nitorrinco e você participou da montagem histórica, memorável, inenarrável do Ubu, com a sua inenarrável, memorável, mãe Ubu. Isso, a gente levou muitos prêmios, foi super premiado. Como é que você entra no Nitorrinco e como é que vocês chegam no Ubu, esse pedacinho, como é que é? Eu, foi o Chiquinho Brandão que me indicou para o Cacá, né? Para o Chiquinho. E eu acabei indo lá e foi aquela loucura, né? Que o Ubu realmente foi... era uma apiração, né? A gente saía do teatro assim, enlouquecido, demorava umas cinco, seis horas para a gente relaxar, porque ele acabou virando um grande evento na cidade. A gente foi para o México, a gente foi para as Ilhas Canárias e foi a primeira vez que eu trabalhei com o Cacá e eu adorei trabalhar com o Cacá, porque o Cacá era um cara diferente do Grupo Mambembe, que o Mambembe era um grupo muito afetivo, né? O Sofredini fazia jantar para a gente, a gente ia para a casa do Sofredini, comia. O Cacá já tinha uma experiência assim, mais de empresa, ele já tem uma visão, né? Uma visão, não, vamos viajar, vamos não sei o quê. Ele já tinha uma experiência mais internacional, né? Uma coisa assim. E ele, a gente acabou montando o Ubu, que foi aquela junção de gente, de gente, pessoas incríveis, Chachá, a nossa banda maravilhosa, os atores de circo, né? O Wilson, aquela turma toda, então acabou virando um espetáculo que era uma grande festa. Você ganhou dois prêmios de milha atriz? Eu acho que sim, eu lembro, eu acho que foi. Não sei, a gente confunde tudo, né? A gente dá uma misturada, mas o Ornito Horrinho foi um escândalo, né? A montagem do Ubu foi aquelas coisas que a gente não planeja, né? O teatro tem umas coisas malucas, às vezes você faz uma peça, ela vira uma coisa muito maior do que o outro, mas tinha qualidades incríveis. O Ubu realmente foi um marco no teatro nacional. Rosi, mas eu queria que você falasse ainda um pouco do terremoto lá, de você, do terremoto, porque aquilo ali é muito engraçado. É trágico, mas é engraçado. É, eu lembro que a gente foi ver, porque a gente pegou o dia do México, o aniversário. Independência, independência. Independência do México. E a gente foi numa torada e a gente viu aqueles touros sendo mortos, eu achei tudo horroroso. Falei, credo, Deus não vai deixar impune esses touros mortos horríveis. Aí no dia 19, a gente acordou com aquele terremoto, que foi um terremoto de 8.1, né? Foi um terremoto feio e foi uma loucura a gente sair de lá, né? Foi uma coisa, assim, absurda. Mas é engraçado, até que o Ari tinha sonhado, meu marido tinha sonhado com o terremoto. Ele falou, olha, toma cuidado, eu sonhei com uma coisa estranha, uma coisa meio perigosa. E aquilo foi uma loucura pra gente, né? A gente primeiro sobreviver ao terremoto, porque a gente estava num hotel que tinha 15 andares e 12 andares deles caíram. A gente teve muita sorte. A gente não morreu porque Deus não quis. E o avião foi o último avião que deixou o México. Mas é uma aventura, né? A gente conta isso hoje dando risada, etc. e tal. Mas quem viaja muito tá sempre sujeito a acontecer essas coisas, né? Foi um grande sucesso lá no México também. Foi muito legal. Muito legal. Mas é divertido, eu acho divertido essa história. Quando dá tudo certo, a gente se diverte, a gente dá risada, né? Depois do Ubu, teve o Teledem. É. Que também deu muita confusão. Que também deu muito escândalo, deu muito tiro, brigando. Eu gosto dessa parte. É, ela gosta das partes... É, o Teledem, quando a gente foi pra Colômbia de novo, a gente ia com cachorro, com segurança, porque a gente tinha sofrido uma ameaça lá. Não só o nosso espetáculo, como vários. Porque a gente desceu... O tema, tem que falar do tema, né? É, o tema do Teledem, que é uma reunião ecumênica, né? Então você tinha o padre, você tinha o bispo, você tinha várias religiões que se reuniam, eram vários representantes da igreja. E no fim era tudo uma mentira. Eles estavam só travestidos, né? Um de padre, outro de freio, não sei de onde, barará, barará. E no fim a gente se revelava. Só que a gente chegou na Colômbia e o Cacá teve essa ideia da gente descer do avião vestido. Eu de Madre, Soror, Soror, assunto, sei lá como é o nome da Soror. Eu, a Roseli Silva, o Ricardinho Blatt, né? O Ronen Facchini. O Ricardinho ficava... É, era um elenco maravilhoso. E aí o Mário César Camargo, que fazia o Papa, ele decidiu descer do avião com uma garrafinha de uísque. Isso. Aquilo pra Colômbia foi o fim. Nós ficamos assim, fomos ameaçados, né? Porque imagina, você vai botar um... Blasfêmia. Uma blasfêmia, botar o cara tomando uma birita, né? Um representante da igreja. E a partir daí, a gente sofreu a própria Fanny Mickey e falou, olha, vocês tomem cuidado, porque vocês estão sendo vigiados. E a gente ia com o pessoal dos bombeiros para o teatro. A gente estava sendo ameaçado, mas só que a gente como ator não estava nem aí. Estava achando engraçado, divertido. Mas o Cacá, não. O Cacá levou a sério. Porque o negócio era sério. Sobre esse trabalho, o Teledeum, olha só quem mandou uma mensagem pra você. Rosi, na minha opinião, você é uma das maiores atrizes brasileiras. E eu falo isso não apenas como seu fã, espectador, mas com conhecimento de causa. Porque trabalhamos juntos muito tempo. Fizemos vários espetáculos e todos eles ficaram muito tempo em cartaz. Mas o que eu queria comentar muito contigo também, dessas peripécias, assim, vamos dizer, perigosas, foi quando nós fizemos o Teledeum no Festival de Bogotá. Você lembra muito bem o escândalo que ocorreu a partir dessa nossa chegada. O próprio arcebispo geral de Bogotá, nas suas homilias, conclamou todos os fiéis a boicotarem a peça. Começou uma loucura, né? Da mídia, das televisões, das rádios. E, ao mesmo tempo, nós começamos a receber ameaças reais. A tal ponto, você lembra, eu tive que andar de prova de bala. Não tinha de dois mil lugares o teatro Jorge Lieser Caetan. Nós chegávamos no carro da polícia, você lembra? E tinha, assim, um cordão de isolamento. Parecia que éramos, assim, os Rolling Stones, porque já tinha uma fila ali de duas mil pessoas urrando e não sei o quê. E outros querendo nos matar também, né? Não só a gente apulpando. E, na estreia do espetáculo, na estreia do espetáculo, o teatro foi invadido por radicais religiosos que foram expulsos pelo público. E, depois, você lembra também que nós iríamos fazer uma temporada pós-festival no Teatro Nacional e colocaram uma bomba nesse teatro. Nesse teatro, destruíram a fachada inteira, tanto que essa temporadinha que nós faríamos de duas semanas após, as apresentações foram canceladas. Eu quero trabalhar de novo com você. Então, fica publicamente já o meu convite para, novamente, aprontarmos muitas aventuras e estripulias teatrais aqui no Brasil e ao redor do mundo. Eu não estou acostumada a falar de tudo. Mas eu gostaria de dizer que eu achei super barato. Eu acho que é verdade. Viva Deus! Viva! 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 Logo depois do Onitorrinco, Emmanuel Bembe, Onitorrinco? E quando é que começa o Grafite, que é o circo Grafite, que depois... Logo depois do... Teledel? Depois do Teledem, a gente ia voltar com o Bu, e aí não deu certo, aí a gente já começou a trabalhar com o Gabriel Vilela, que o Gabriel falou, ai, Rosi, vamos fazer o monólogo. Eu falei, credo, monólogo? Não. Monólogo, eu tenho medo. É, eu acho difícil, vamos fazer monólogo. Aí foi aquela loucura, eu conheci a Helen Helene, eu conheci depois o Pedro Paulo Bogossian, e eu falei, não, vamos fazer, vamos chamar a Helen, vamos fazer o Pedro Paulo e vamos fazer uma coisa... Vamos animar o monólogo. Vamos animar o monólogo. Vamos animar. E aí a Helen era amiga do Luciano Lopreto, e o Luciano é que mostrou esse, o Vem Buscar o... O... Você vai ver o quenô. Ele que mostrou o quenô pra gente, e aí a gente se apaixonou pelo quenô, e fizemos o Você Vai Ver o que Você Vai Ver. Que é outro sucesso. É. Um dos seus parceiros lá no circo, o Graffiti, fez questão também de mandar uma mensagem pra você, e ele faz até uma bonita homenagem, olha só. Então, tô aqui pra lembrar um pouco como foi esse nosso encontro quando a gente formou o Grugo, o circo Graffiti. Eu me lembro que uma das primeiras coisas que a gente fez ao se conhecer foi cantar, e a gente cantou Eleanor Riby, eu, você e a Helen, no espetáculo do Abílio. né? A gente se apaixonou perdidamente, um pelo lado artístico do outro, e a gente então, ao se juntar, resolvemos que a gente queria brincar juntos, né? A gente queria estar juntos, brincar juntos, e foi aí que foi com esse espírito que nasceu o nosso grupo, né? O circo Graffiti. E aí, a gente fez aquele espetáculo, você vai ver o que você vai ver, a sua participação realmente, né? A gente sabe que tem um peso não só de atriz, mas de colaboradora. A gente é muito bom fazendo pesquisa, e você é uma pessoa que estuda, né? E traz muito para o grupo e trouxe em todos os trabalhos que a gente fez. Lembrando também que nessa parceria a gente teve o Gerson de Abreu, né? Sobretudo porque o Gerson nos fazia rir demais também, né? Tanto em cena quanto fora de cena. E a gente, não tem como a gente não se recordar, né? De toda a alegria que ele trouxe, mas também um pouco da tristeza de quando ele nos deixou. Pelo amor, não esquecerei os meus carinhos, meu amor Em que levará tua imagem no coração A gente tem que te curá-lo e te curá-lo, não esquecerei os meus carinhos. com Ti, meu sonho recorde meus amores maravilhoso o gordo é o gordo o gordo, insubstituível o Gerson de Abreu, nosso queridíssimo emocionante e a gente formou o Rony Fachini também também fez parte do nosso grupo no Almanac o Almanac do Brasil acabamos fazendo em Figônia também a nossa versão de Figônia que era maravilhoso, todo em palavrões reimados ele era o meu pai ele casava comigo, maravilhoso espiroquito dos colhões de granito maravilha eu fazia um japonês engraçado mas pra mim foi muito importante o encontro do Pedro Paulo com a Ellen porque a gente realmente é um grupo seria o meu grupo o grupo que eu mais me encontrei com pessoas com simplicidade a gente sempre ri muito sempre se diverte eu acho que o importante da gente fazer teatro é isso ok, Rosi vamos dar uma paradinha pra mais um intervalo voltamos na sequência com o Persona em Foco de hoje continuando o Persona em Foco de hoje nós temos aqui o ator e professor Eduardo Silva nós temos a atriz, dramaturga diretora Noemi Marinho eles estão conduzindo a conversa com Rosi Campos Rosi, vamos falar um pouco de televisão agora aqui na Casa, aqui na Cultura você participou do Telecurso Segundo Grau do Rá-Tim-Bum e do Castelo Rá-Tim-Bum que nós trabalhamos juntos exato como é que foi fazer a impagável bruxa Morgana, filósofa Morgana como é que foi na tua carreira? foi, nossa, é uma loucura Morgana eu lembro que quando eu vim o Carl falou não, você faz uma coisa simples eu não quero uma coisa impostada porque a gente ia fazer a bruxa impostada não, faz você mesma e a gente fez vários testes testes de cabelo testes de não sei o que lá ficava duas horas é, é, demorava bastante mas a Morgana realmente é o meu grande papel, né eu falo, pra mim na minha vida a Morgana foi uma loucura é um presente, assim que eu recebi hoje, todo dia alguém fala da Morgana alguém vem me dizer perguntar uma coisa e é um projeto deslumbrante, né o Castelo Rá-Tim-Bum reunia um elenco de primeira grandeza uma das pessoas desse elenco também gravou uma mensagem pra você Oi, Rosi cá estamos nós aqui no Persona que prazer enorme estar aqui contribuindo pra falar sobre sua carreira sobre o seu trabalho sobre você que é uma grande amiga uma grande companheira de luta a gente esteve junto aí no Rá-Tim-Bum eu acho que foi uma experiência que todos nós usufruímos de uma maneira muito especial aí na nossa TV Cultura e no caso específico de você como atriz certamente foi uma belíssima criação mas eu já vi tantos trabalhos seus no teatro eu considero você uma das atrizes mais talentosas que nós temos no Brasil uma versatilidade extraordinária e uma pessoa muito querida muito amada por todos nós e então o meu a minha mensagem aqui Rosi é é deixar pra você a minha o meu preito de admiração é a minha a minha felicidade de ter podido conviver com você durante o processo do Rá-Tim-Bum e continuarmos convivendo né como há tantos anos com essa com a repercussão do nosso trabalho mas o prazer enorme de te ver sempre em cena a sua presença luminosa na televisão eu queria deixar o meu abraço e uma vontade de que a gente qualquer hora também possa estar nos palcos fazendo um trabalho juntos então como diria o doutor Vitor raios e trovões Obrigada obrigada Sérgio uma pessoa maravilhosa um grande ator uma experiência de vida incrível e realmente o Castelo foi pra gente né querido foi uma experiência fundamental na nossa vida né e o Sérgio esse grande ator que a gente moramos perto inclusive morava na rua dos ingleses a gente era vizinho a gente tava sempre junto lá ele com os filhos com os netos e a gente crescendo junto e sempre no Ruth Escobar né o que acabou virando o nosso ponto de encontro e o Sérgio grandíssimo ator amigo uma pessoa super importante na cultura brasileira um beijão pra você Sérgio é um prazer ouvir suas palavras nos anos 70 e 80 você já tinha feito algumas novelas na Globo Cavalo de Aço Casarão Chega Mais mas você costuma dizer que nos anos 90 foi o Wolf que te levou pra lá foi o Wolf é isso mesmo? não, foi foi o Wolf Cara e Coroa foi o Wolf que me levou foi eu tinha feito aqui em São Paulo com o Sofredini né eu tinha feito no SBT Brasileiras e Brasileiros e aí o Wolf me chamou o Wolf Maia me chamou pra fazer a minha primeira novela Cara e Coroa que tinha um elenco maravilhoso tinha o Torre Tornado tinha a Torlone Torlone me ensinou muito a Torlone eu falei ai Torlone eu não fiz direito calma televisão é assim você faz uma cena mais ou menos na outra você capricha então a gente acaba tendo muito apoio dos atores Wolf Maia ele também mandou uma mensagem pra você e lembra até de uma das personagens mais marcantes da sua carreira na televisão que beleza Rosi Campos que homenagem bonita que esse programa está fazendo pra você né eu adoro o Persona em Foco eu adoro esse programa Rosi nós temos uma história linda a gente começou na Ilda Furacão Rosi você foi uma grande atriz em São Paulo mas a televisão conhecia aliás não conhecia a Rosi o Brasil eu conhecia pouco e eu fazia a Ilda Furacão e tinha Maria Tomba Homem uma personagem que só ela podia fazer e eu trouxe a Rosi e trouxe também o Matheus da Artighelli pra fazer o Cintura Fina eram os dois amigos excepcionais outsiders da Ilda Furacão e a Rosi arrasou paraíba masculina mulher macho sim senhor não canta isso aí não que eu tô com a lua virada paraíba masculina mulher macho sim senhor tô falando que você não cantar isso não que eu não tô legal eu tô falando eu tô eu tô eu tô eu não tô a Rosi fez o Brasil inteiro jamais esquecendo isso foi lindo foi o começo do nosso encontro depois fizemos muita coisa juntos na TV Globo e faremos pela vida fora já te recebi duas vezes no meu teatro na Ibello com seus espetáculos e adoro você sou um amigo fã então muito feliz com esse programa e com esse sucesso que você faz minha amiga um beijo grande é o Wolf foram trabalhos muito legais o Wolf foi que me chamou né e a cara e coroa foi super divertida depois o da Furacão que foi um grande sucesso era muito linda com a Ana Paula Arosi foi uma experiência linda que a gente teve gravamos 40 dias noturnos 40 noturnos a gente trocou o dia pela noite mas foi um trabalho deslumbrante fez um grande sucesso na televisão e um beijo pro Wolf que acabou me levando pra televisão acreditando em mim e até hoje a gente quando se encontra se festeja bastante você fez várias novelas na Globo você fez algumas foi cara e coroa salsa e merengue américa mas o sucesso da música se deve aqui se deve aqui o sucesso da uma música é um personagem maravilhoso é um personagem incrível né aquela novela foi muito maluca porque era uma novela pequena uma novela que ninguém esperava muito era uma coisa meio assim pequenininha a gente não se os núcleos não se encontravam né tinha o Mateus de um lado tinha eu do outro tinha a Maite Proença de outro lado era uma maluquinha Luíma Duarte grandes atores só que foi um estrondo né aquela família maluca né o Genequine com os meus filhos todos foi uma experiência incrível e as pessoas amavam e até hoje amam a Mamusca entendeu ai minha avó chama de Mamusca minha mãe e foi e foi um grande sucesso foi acho que a minha grande experiência de sucesso na televisão foi da Cor do Pecado foi uma das grandes né tirando a Ilda foi da Cor do Pecado grande experiência de sucesso nós temos um depoimento aí muito carinhoso gravado pra você por um dos filhos da Mamusca caraca qual deles será ih qual será a Rosi é uma atriz muito interessante uma delícia a convivência com ela no camarim eu trabalhei com ela em Da Cor do Pecado ela fazia minha mãe e foi uma experiência única e o que mais me chamava atenção nela é a disponibilidade como ela entregue e faz uma diferença no sentido de que ela não tem muito medo do ridículo entregue mesmo num nível assim eu lembro que os diretores pediam coisas absurdas porque ela fazia Mamusca que era uma personagem de cartoon e as coisas mais mirabolantes aconteciam e ela estava entregue pra fazer qualquer tipo de coisa você jogar no chão pular da ponte e com um bom humor e uma entrega assim de com uma criatividade né e chamando todo mundo junto e ao mesmo tempo isso é muito lindo também com o pé no chão sem sem preocupação nenhuma em ser a estrela ela sempre brilha em tudo que ela faz ela contagia todo mundo porque ela ela tem uma coisa de ser agregadora no set ela é uma atriz de tantos recursos eu vejo ela fazendo o humor tão bem vejo ela fazendo o drama né ela vai tão rapidamente circula entre esses dois lugares Rosi eu te amo eu adoro você e quero prestar aqui minha homenagem tudo que a gente falar é pouco pra você você é uma das grandes nossas atrizes do Brasil beijo são lindas são lindas são lindas essa novela foi linda né que só tinha filhos lindos né o tempo todo do meu lado né um mais bonito do que o outro e o Gianni uma delícia de pessoa maravilhoso super dedicado foi um grande sucesso realmente é uma música foi um são presentes né que a gente ganha na vida né a gente tem alguns personagens pra lá a Morgana a Mamusca são coisas assim que a gente tem muito carinho e Gianni um beijo pra você você tá maravilhoso incrível um beijo pra todos os meus filhos hein que eu encontro eles de vez em quando o Gianni que ele mencionou aí que você não tem medo do ridículo não queria que você desenvolvesse um pouco essa ideia não porque eu acho que as pessoas são muito preocupadas com sei lá às vezes com aparência às vezes com não sei o que eu acho que a gente como ator a gente não pode ter isso né eu quando fazia peças eu sempre queria fazer a mais feia a mais desgrenhada tem muita atriz que fala ai não eu não vou ficar não vou ficar feia eu não posso ficar feia eu falei ah não dá esse negócio pra mim aí que eu faço numa boa né tanto que é uma música com aqueles negócios assim eu falei gente tem muita atriz que não quer quer falar ai quero tá com o cabelo assim falei não vamos lá no personagem então eu acho que ter essa entrega minha pra essas coisas mais simples mais tranquilas entendeu sempre aconteceu eu sempre gostei disso eu acho que a nossa arte é maior do que tudo isso do que a aparência do que você tá linda bem vestida ser sempre a princesa eu gosto mesmo é do do povão entendeu vamos ao último intervalo de hoje a gente volta já já com o Persona em Foco ok o último bloco do Persona em Foco a Noemi Marinho e o Eduardo Silva ainda tem várias perguntinhas pra fazer pra Rosi Campos certo vamos voltar um pouco na Bruxa Morgana além da televisão ela fez sucesso no teatro também nos palcos a diferença da Morgana da televisão da Morgana nos palcos qual que é tem diferença não, não tem é que eu na verdade eu fiz uma a primeira peça que eu fiz eu fiz pensando em crianças mais velhas né que é a direção da Cláudia Borione que a gente fez a Morgana e o que que acontecia só tinha criança novinha desse tamanho então eu falei errei errei porque eu eu achei que eu ia ter um público mais jovem e acabei tendo um público bem de criancinhas mesmo então a partir daí eu comecei a me a fazer os outros espetáculos pensando mais nas criancinhas menores entendeu e eu sempre faço espetáculos pensando mais nisso que a mãe na verdade quem vai é a mãe e o pai né e essas meninas aí que já tem quantos anos sei lá 18 né a gente acabou pegando uma faixa muito grande você pega a gente de 15 16 18 30 anos que viu o castelo que gosta do castelo quando eu monto a Morgana vai lá só pra só pra lembrar do castelo que é maravilhoso né eu acho enquanto eu puder fazer a Morgana eu vou fazer eu acho maravilhoso sobre a Morgana nos palcos nós temos uma mensagem aqui enviada por uma pessoa que trabalhou com você num desses espetáculos oi Rosi querida bom eu vou começar até com um poema as pessoas vão as pessoas vêm não em vão é muito amor é muita gratidão e que bom poder estar aqui podendo expressar isso a Rosi que me apresentou pro Kaká Alice acho que em Brandão são os dois os dois anjos responsáveis por esse por essa por essa apresentação mesmo minha ali eu tô lá até hoje quer dizer é um lugar que rendeu pra mim frutos e frutas delícias e sabores e trabalhei com a Rosi no Bela Tchau mas eu vi a Rosi quando eu tinha sei lá uns 15 anos eu tava na escola de teatro ainda e eu falei meu Deus quando eu crescer eu quero ser que nem essa mulher não dá né porque ela canta ela dança ela faz de tudo mas enfim foi um espelho pra mim assim eu me espelhei mesmo e dirigi a Rosi na Morgana e a Família Real é fácil diriger a Rosi porque ela é talentosíssima ela é genial ela tem timing de comédia preciso foi uma delícia foi um trabalho lindo foi um trabalho que eu tive a maior felicidade de fazer e é isso Rosi que você continue e uma luz sendo essa pessoa brilhante que você é e que a gente consiga se encontrar nessa vida ou na outra beijo viva eu vi a Cris no espetáculo que ela ficava nua linda aquele corpo aquela coisa e eu falei Cacá tem uma mulher linda você tem que trazer pro Bu porque o Bu tinha essa coisa das Cacá queria botar aquelas mulheres não tem que ser a Cristiana Cristiana é linda boa atriz super boa pessoa tranquila maneira você não vai ter problema nenhum e foi assim né porque o Bu foi um grande sucesso e a Cris formou uma parceria muito grande com o Cacá uma pessoa muito talentosa muito dedicada é uma diretora é uma atriz uma pessoa que eu gosto muito um beijão Cris pra você Rosi eu lembro de você sempre falar que cinema era uma grande paixão e você destacaria um papel uma coisa em cinema minha? é não eu acho que eu nunca fiz nunca fiz assim coisas incríveis eu fiz o Chico Xavier que eu gostei muito de fazer e trabalhei também do lado do do nosso querido Nelson Xavier que era uma pessoa incrível adorava o Nelson o personagem era tão lindo uma personagem assim discreta mas acompanhando o Chico foi muito lindo aconteceram coisas incríveis nesse filme foi muito bonito foi um filme que deu muito prazer fazer eu disse que eu só vou desencarnar no dia que o povo do Brasil inteiro estiver feliz então é nunca é um filme lindo um filme muito bonito e ele está magistral ele realmente se encontrou esse filme foi tudo tudo meio abençoado em outro plano em outro plano ultimamente na televisão você fez Babilônia e Eta Mundo Bom qual é a diferença da televisão de hoje pra televisão de antigamente quando você estava quando você começou a fazer televisão eu acho que antigamente a televisão o ator era mais liberto eu sinto eu vejo as novelas antigas eu falo nossa que vibração como o cara está solto como o cara está divertido eu acho que tinha uma coisa mais solta sabe eu acho que hoje em dia a gente tem um certo um padrão não pode fazer isso não tem que tomar cuidado com aquilo de repente algum ator faz uma loucura e se mostra de uma maneira mais irreverente mais maluca que eu acho muito interessante entendeu mas eu acho que as vezes a televisão tem um outro você acaba atingindo pessoas de uma maneira completamente diferente do que no teatro eita mundo bom quem será que mandou uma mensagem pra você pela internet quem será oi Rosi queria te dar um beijo enorme você foi um dos maiores presentes que um diretor pode receber porque você está sempre pronta disposta você se joga até nas coisas mais absurdas marcas não reais você consegue com a tua garra com a tua sinceridade com teu olho no olho passa uma verdade incrível uma farda você não teve sorte não nasceu com a minha beleza você nem casou tia eu não casei porque não quis mas teve esperança no professor pancrácio agora você está ficando velha não tem marido nem pretendem olha santa Antônia milagreiro das moças que quer casar eu rezo pra ele eu assino em tabela é pouco é pouco tem que botar ele de castigo assim de cabeça pra baixo dentro do poço só vai tirar ele de lá depois que ela já pretende por si nós fizemos um trabalho lindo Rosi e quero voltar a trabalhar o mais rápido contigo um grande beijo te amo obrigado Jorge Jorge é uma delícia trabalhar com ele porque ele é um cara super alegre super feliz super animado então é um momento muito gostoso de trabalho eita mundo bom realmente foi muito bonito e as pessoas gostaram muito e Jorge muito talentoso um abraço pra você Jorge adorei adoro sempre que eu posso trabalhar com você um beijo Rosi você está trabalhando agora com seu filho com o Pedro você incentivou o Pedro a trabalhar com teatro ou tentou tirar da cabeça dele essa ideia? ele que quis ele quis ele fez cinema fez cinema e fez teatro também então eu amo cinema na verdade eu só não fiz cinema porque naquela época era muito complicado só tinha porno chanchada então a gente ficava com medo ai meu Deus pra que eu vou fazer cinema vou fazer porno chanchada não eu acho cinema dentro das artes que a gente tem eu amo cinema mas sou apaixonada por cinema então sempre faz um filme com o Pedro uma hora dessa uma hora eu faço um filme com ele pronto o último depoimento que nós temos é de uma pessoa que conviveu com você em palcos camarins cantando dançando se divertindo ao seu lado vamos ver quem é opa oi Rosi vem Xunga você lembra quando você falava pra mim a gente ia começar a ensaiar e eles diziam assim pra gente vai lá fazer uma cena improvisem em cima desse texto e você olhava pra mim e falava vem Xunga e a gente ia e fazia o que era possível e a gente mais ria do que fazia eu sempre vi você abrir portas pra novos atores em qualquer circunstância e deixar a pessoa só lá vai vai ser feliz vai ser gauche na vida vai ser feliz vai fazer o seu trabalho vai improvisar vai fazer a plateia rir que é o mais legal a gente sempre gostou muito de ver a plateia rir você lembra daquelas adolescentes que iam assistir ao Manac Brasil e aí a gente estava naquele pior dia que as pernas não estavam depiladas e elas ficavam falando das pernas da gente você lembra tinha meia e tudo mas elas ficavam olhando as pernas da gente e falavam assim olha os pelos da perna daquela uma ali era uma vergonha morava do lado do teatro do Escobar dava pra pra sair na hora do intervalo em casa olhar se estava tudo bem e voltar pra pecinha você fazia ubu naquela época foi quando a gente se conheceu logo depois disso a gente começou a trabalhar você abriu as portas convidou agregou as pessoas pra fazer um trabalho gente que tinha te convidado gente que você não conhecia eu por exemplo e acabamos montando você vai ver o que você vai ver que é uma boa lembrança da minha vida você chegava entrava no camarim ia olhando tudo que tinha ali usava tal bonitinho era uma graça eu adorava ver isso e daí você saia já estava maquiada e prontinha pra fazer a cena dois palitos passava um pretinho no olho um batonzinho vermelho e estava pronta pronta pra trabalhar a Ellen é uma pessoa uma grande atriz adoro a Ellen uma pessoa inteligentíssima sabe falar um francês maravilhoso morou na França e vinha sempre com ideias incríveis e acabamos montando você vai ver que foi um prazer foi uma coisa de prazer que a gente teve de fazer você vai ver o que você vai ver tivemos aulas e não sei o que e a Ellen sempre vinha com muitas experiências novas porque tinha morado na França uma grande atriz a Ellen Helene eu acho que ela é muito talentosa eu tenho muito prazer e muita gratidão em ter conhecido a Ellen e trabalhado com ela todos esses anos que eu espero que a gente continue porque eu te amo te adoro e você é maravilhosa há muitos anos atrás eu era aluno da escola de teatro do Rubens Brito que fazia parte do grupo de teatro Man Baby ele um dia levou você lá você fez uma palestra pra nós sobre o que é ser ator o que é o teatro trinta e tantos anos depois nós temos aqui pessoas que vão seguir a carreira artística estão estudando pra isso e tal que breve mensagem você deixaria pra eles? olha leiam muito tenham interesse por coisas por grandes autores ou pequenos autores estejam disponíveis eu acho que o ator tem essa necessidade de estar disponível porque é muito difícil no Brasil a gente ficar fazendo frescurite não existe frescura a gente tem que botar a mão na massa tem que trabalhar a gente sempre trabalhou muito a gente fazia espetáculos às vezes oito nove espetáculos por dia querendo indo pros colégios aprendemos muito com o Sofredini que é o nosso mestre querido a gente tem a vontade a força de trabalhar não ter vergonha não ter medo entendeu? e sentir o que você mais gosta o que você o que é mais bonito em você o que é mais gostoso o teatro te dá uma energia o teatro te dá uma disciplina muito importante que a gente tem que ter não é nada de oba-oba você tem que ter você tem que estudar você tem que ler você tem que conhecer pessoas importantes você tem que conhecer os trabalhos anteriores eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito desligadas do que foi feito antigamente isso é fundamental pra gente não deixa o que veio de trás não esqueça isso isso é importantíssimo pra gente começar a fazer ou continuar fazendo o que está fazendo hoje e com muito amor e com muito carinho que a nossa profissão que é isso as pessoas falam a televisão é igual não é não é nada igual a televisão ela capta o pensamento da pessoa como diria Glorinha Boitemiller então quando você fizer faça com verdade que é muito difícil de você conseguir isso na televisão até você se acostumar com o equipamento pra onde você tem que olhar etc e tal na verdade são os atores que acabam te dando muita a Eva Todor conversava muito com ela o Ari Fontoura você vai se escorando nas pessoas que já tem a experiência da televisão o Ai o Alô